Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você está chegando agora e ainda não me conhece é um prazer, meu nome é Guilherme Top, sou corretor de móveis e especialista em condomínios fechados aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos em um dos mais belos condomínios fechados aqui do litoral e eu vou te apresentar 18 oportunidades para você ser feliz aqui no Condomínio Terra Sul. Vamos nessa? Vem comigo! Aqui nós estamos na parte central do condomínio, no coração, onde nós temos uma boa parte da infraestrutura. Os gourmets, dois salões de festas, piscina aquecida e esse lago natural maravilhoso. O condomínio foi entregue em meados de 2021, temos pouco mais de dois anos que ele está pronto. Mais ou menos 80 casas entre prontas e usadas e nós temos um total de 320 lotes. Numa localização maravilhosa, a pouquinhos metros do mar e a no máximo 10 minutos de caprônda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lindo, projeto extremamente contemporâneo, nova, são quatro suítes, 324 metros de área, construída num lote de esquina próximo a toda a infraestrutura do condomínio. Sim, essa é uma das oportunidades que você ainda vai ver. Se você ficou curioso, você vai solicitar mais informações dessa casa exclusiva, tá bom? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mas Top, você vai me mostrar 18 casas à venda no Condomínio Terra Sul? Não, gente, eu não vou te mostrar 18 casas. A ideia é te mostrar o condomínio, a infraestrutura, o lazer, esse conceito colonial espanhol que é lindo, é maravilhoso, toda essa área de uso comum, esse paisagismo que foi entregue pela Gramo Terra. E além dessa casa que nós já acabamos de olhar, vou te mostrar uma outra casa, que é uma outra oportunidade de você também ser feliz aqui no condomínio. E além disso, nós temos oportunidades de terrenos com condições de pagamento fantásticas, prontos para você construir. Vamos dar uma olhadinha no restante? E além disso, nós temos oportunidades de terrenos com condições de pagamento. E além disso, nós temos oportunidades de terrenos com condições de pagamento. E aqui nós temos uma outra oportunidade de você também ser feliz aqui no condomínio Terra Sul. Sim, uma casa pronta, decorada, nova, nunca habitada e pronta para uso imediato. Um projeto extremamente contemporâneo. São quatro suítes, decorada mais uma vez. Bastante paisagismo numa localização ímpar dentro do condomínio. Essa casa, inclusive, nós já trouxemos o tour completo dela aqui para o canal. E foi um vídeo que teve um sucesso fantástico. Então agora confira alguns detalhes dessa casa, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós estamos na entrada do condomínio Terra Sul, onde nós temos uma ampla área de lazer também completíssima para você e para a sua família. Piscina, academia, espaço gourmet, campo de futebol, pracinha, quadra de tênis, quadra de vôlei, pista de skate e muito mais. Sem dúvidas, é uma das infraestruturas mais completas que a gente tem de lazer dentro de um condomínio fechado aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu tenho que te entregar a cereja do bolo. Sim, que são aquelas oportunidades de investimento que eu te comentei lá atrás no início do vídeo, que são esses lotes. Caso você não queira comprar a casa nova, vazia ou a casa decorada, você tem a oportunidade de comprar o seu lote e fazer a sua casa do seu jeito. Sim, você pode mandar fazer o seu projeto, aprovar o projeto e já construir imediatamente. O condomínio está 100% licenciado, pronto para aprovação de novos projetos e você pode estar realizando o seu sonho. Uma coisa boa, o condomínio não fechará na temporada 2023-2024. As obras serão tocadas durante o período de alta temporada. Então aproveite essas oportunidades. Temos terrenos a partir de R$290 mil, com entrada de 25% e saldo em 72 vezes direto com a construtora. Então como de costume, você já sabe, vai ter o meu contato aqui na descrição. entre em contato, marque sua visita e venha, vou ter o prazer de te mostrar o condomínio, te apresentar todos os detalhes desse empreendimento, que é o Condomínio Terra Suí, tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio, tá bom? Até a próxima, beijo do top, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho